Salve, salve galera no ar, o programa de todas as tribos na TV de todos os gaúchos é o Radar chegando para você que está conosco pelo sinal digital da TV ou pela web no site tv.com.br. O Radar não é só para todos os gostos, mas também está em todos os lugares. E o programa de hoje te traz uma banda de hard rock paulista no quadro Apresenta. Você vai conhecer também um streaming que te mostra a realidade indígena no país. E com a gente aqui nos estúdios está Pedro Borghetti, sua trupe para fazer o som desta terça-feira. Bora de som? Tua fala mansa, sempre contente, facilita a gente se contagiar. Teu sangue forte, a alma mole e magrinha de ver todo mundo casar. Minha linda avó, tu já dizia, a vida é doce, eu vou lembrar. Tua fala mansa, sempre contente, dificulta a gente te contrariar. Teu sangue forte, a alma mole e magrinha de ver todo mundo casar. Dorme, vó, descansa bem, deixa a loucura daqui. Pra nós, obrigado, vó. Desculpa o choro, a saudade apertou, mas eu vou superar. Desculpa o choro, vó, descansa bem, deixa a loucura daqui. Tua fala mansa, sempre contente, facilita a gente se contagiar. Teu sangue forte, a alma mole e magrinha de ver todo mundo casar. Minha linda avó, tu já dizia, a vida é doce, eu vou lembrar. Amada avó, nem tchau te dei, não era o plano tu nos deixar. Tua fala mansa, sempre contente, dificulta a gente te contrariar. Teu sangue forte, a alma mole e magrinha de ver todo mundo casar. Dorme, vó, descansa bem, deixa a loucura daqui. Pra nós, obrigado, vó, descansa bem, desculpa o choro, a saudade apertou, mas eu vou superar. Tchau. 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 Para assistir as 88 vídeos disponíveis, é só acessar o link que está aparecendo aí na tua tela. Mas que baita dica, hein? E agora a gente vai ver um pouco do hard rock paulistano de uma banda que é viciada no número 13. Se liga aí então no nosso quadro Apresenta. Roda aí. Formada em 2013, a 13 é um quarteto composto por Junior Joe, ex-Viva a Noite, no vocal, Roger Bennett na guitarra, Diego Lessa no baixo e Dinho Milano na bateria. A sua sonoridade, que junta o hard rock com outras vertentes, como grunge o metal, já foi elogiada pelo renomado guitarrista Kiko Loureiro, fundador do Angra e que hoje está no Megadeth. Os primeiros trabalhos da banda foram lançados no ano de fundação. Manipula e Ninguém Vai Nos Salvar, com boa receptividade. Na sequência saíram mais singles, mas o álbum de estreia foi lançado só em outubro de 2017. Circo 13. O número 13, inclusive, é uma fixação dos rapazes. Não só forma o nome do conjunto e está no nome do primeiro álbum, como também está no ano de formação da banda e no número de faixas do trabalho. São 13 as composições do disco, onde se destacam a própria Manipula e Suas Certezas. Seis anos, há 13, conta com um considerável número de fãs na cena underground. Para quem busca novidades no rock brasileiro com bastante peso, resta uma banda a se prestar atenção. Então gruda o ouvido na caixa e dá um pulo nas redes sociais deles, que tem muito material bom para curtir. Música Sentiu a culpa de estar um passo ao lado da sua alimentação Despediu dos pais, não adiantou Música Saí da vida de rapaz Música 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 Ae, Pedro Borghetti aqui no Radar, sejam muito bem-vindos vocês. Obrigado. Bom, Pedro, você está lançando o teu primeiro disco amanhã, no Teatro Renascença, disco chamado Linhas de Tempo. Como é que foi a produção desse álbum? Pois então, esse disco foi uma produção muito rápida, vou te dizer que foram dois dias de gravação. Uau. Porque, na verdade, a gente foi gravar um EP, a expectativa não era de um disco inteiro e acabou que o Neuro Júnior, o Lorenzo Flack na guitarra, o Guilherme Seron, que foi o produtor, e o Wagner Lagman, geraram uma dinâmica de gravação e de dias de aproveitamento do tempo, que foi incrível. A gente voltou com nove. Uau. Músicas, a gente foi para gravar um EP e voltou com o disco, né? E amanhã tem show no Renascença para marcar o lançamento, né? Isso. O que você está preparando para o show de amanhã? Pois então, a gente vem lançando algumas coisinhas na rua ali, o disco já está inteiro na rua, já tem algum clipe, tem clipe da avó, né, que eu fiz um clipe com os VHS da família. Que legal. E no disco vai ser, o disco, o lançamento vai ser um parecer das composições, né, que são composições de momentos fortes, momentos familiares, de linhas de tempo, é a música que dá o nome para o disco, que caracteriza todas as outras músicas de serem momentos, os rituais de passagem, assim, né? Seja de perdas, de acréscimos, de mudanças, né? E tem alguma participação no show de amanhã? Sim. Vai ter a participação da Paola Kirst, vai ter a participação do Guilherme Seron, vai ter a participação da Emily Borghetti e da Nina Borghetti. Que bacana, que bacana. E também, do quarteto OBSP, né, que é o Hortácio, o Borghetti, o Salazar e o Poti, o João Hortácio, o João Salazar e o Poti. Massa. E você falou que o disco já está circulando, onde é que o pessoal encontra esse trabalho? Sim, está no YouTube, por enquanto, no canal da Pedra Redonda, ali também está o clipe, que é o selo, né, que o disco foi lançado. E, por enquanto, só virtualmente? Enquanto, virtualmente, está ali no YouTube, daqui a pouco vai estar nas outras plataformas. E no dia, amanhã, vai ter o CD físico. Físico. Vai estar lá para vender também. Yes, bem lindo. Bacana. E o pessoal encontra você nas redes sociais? Como é que faz para conhecer mais o teu trabalho? Sim. As páginas, tanto no Instagram quanto no Facebook, está Pedro Borghetti Pedro, né? Um pouco redundante, mas mais fácil de achar. Mais fácil de achar. Então tá, vamos seguir ouvindo mais música. Vamos, vamos. De onde sou, se quero, estou, e se não me vou, eu quero ser um mundo inteiro lleno de opção. Se as fronteiras cierram e não há mais voltas que te puedas dar para volver a entrar, Quem sou, eu simplesmente posso existir. O eixo é a sombra de minha voz, o filho ser eu. De onde sou, se quero, estou, e se não me vou, eu quero ser um mundo inteiro. O eixo é a sombra de minha voz, o filho ser eu. O eixo é a sombra de minha voz, o filho ser eu. Eu quero, estou, e se não me vou, eu quero ser um mundo. Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh